Meu amigo, minha amiga, eu vou abrir o coração com você. Esse aqui é um vídeo de análise e os nossos vídeos são sempre mais frios e racionais, mas eu tenho que abrir o coração porque, enfim, quando a gente ouve uma besteira grande, uma besteira que pode ter consequência, a gente fica até atônito. Eu vou contar desse Manuel Soares, que ele já viralizou por aí brigando com a Patrícia Poeta, ela com a carta feminista, ele com a carta negro, eles ficaram brigando lá na Globo. Mas assim, o cara é um lunático, só que tudo que ele fala tem origem e tem consequência. Então, acompanha comigo até o fim, pra você entender o perigo que nós estamos lidando. Galerinha, só te avisar antes de continuar, por favor. Tá vendo aqui esse link? Não é exatamente o link pra você ir no congresso, não. Esse link aqui chama Você no Congresso, justamente pra você ter dificuldade pra ir. Ah, não consigo, tô sem hotel, não sei como é que faz pra passagem. Tudo bem, clica no link, se inscreve lá que nós entramos em contato com você e vamos botar você pra dentro do congresso do MBL, tá? Vai ser o maior de todos, gigante, sensacional, te aguardo lá. Vamos lá, tá? Eu vou ser bem direto, tá? Esse Manuel Soares é um maluco radical, meio burro. Ele deu uma entrevista outro dia, nem sei se foi no mesmo lugar, se foi no Vilela, em que ele falou a seguinte ideia, ó, é, negros, tá? Eles precisam ter uma lei pra que negros tenham que ganhar mais do que brancos, tá? Ou seja, você põe assim, ó, tem um cargo, dois caminhoneiros, uma empresa. O cara que é negro tem que ganhar, na visão dele, coisa de uns 60% a mais, tá? Porque, veja só, não por reparação histórica mais, mas porque esse negro, de acordo com ele, vai ter muito provavelmente alguém na família que foi preso. E ele é obrigado a cuidar da família do preso. E isso é uma coisa quase que intrínseca a ser negro no Brasil, de acordo com o Manuel Soares, né? Logo, numa situação dessas, você tem que pagar um a mais ali, entendeu? Então imagina o capitalismo brasileiro como ficaria, né? Você criaria uma espécie de um prêmio pra pessoa por conta, vamos dizer, de crimes que parentes dela supostamente cometeriam e que estariam atrelados à raça. Obviamente que ele deve considerar que, vamos dizer, aquele preso ele não cometeu, às vezes, nenhum crime. Às vezes ele é apenas vítima de uma sociedade que é racista. Portanto, ele foi preso injustamente, tá? Mas a outra fala dele aqui explica como funciona essa lógica de prisão, crime e violência na cabeça desse Manuel Soares. Eu vou reagir aqui com vocês a uma fala dele no Vilela que tá viralizando e que é muito perigosa. Vamos lá. Qual é o caminho? Você tá falando dos problemas. Daqui pra frente, o que se fazer de maneira prática? A gente fala de cotas. É um caminho que mais? Educação? Interessante que tudo que você fala é pela paz, né, mano? Tô perguntando. Não tô afirmando. Coringou? Coringou, hein? Parte do processo é a redistribuição do privilégio. Eu gostei muito dessa parte. É muito honesto da parte dele falar que parte do processo é a redistribuição do privilégio. Veja, quando a Aniele Franco, ela disse que uma ministra não pode ser questionada, ela achou um absurdo ela ser questionada. E eu tô cantando essa bola em todos esses vídeos, então é muito bom que ele expressa essa mentalidade. Parte do princípio de que, vamos dizer, a reparação deles faz parte da ideia de ocupar, por ser negro, um bolo, uma massa de privilégios. Portanto, você tem que redistribuir esses privilégios com os negros, entendeu? Como assim, ó, há posições de privilégio. Em geral, o que o privilégio dá a entender é que é uma posição ilegítima, uma vantagem ilegítima que alguém tem. Ela é privilegiada de maneira não legítima. Portanto, essa massa de ilegitimidade, esses bens ilegítimos, os negros teriam que ter uma cota. Então, isso tem que ser redistribuído, entendeu? O privilégio tem que ser redistribuído. A pessoa às vezes se entrega muito rápido. Ele tá dando a entender o seguinte, que se você não fizer uma redistribuição da massa de privilégios do sistema político-social brasileiro, imagino que eu, dentro do Estado brasileiro, isso não acontecer de forma pacífica, vai ter que ser através de guerrilhas, tá? Ou seja, você vai ter que organizar a população em guerrilhas e você vai começar a ir pra treta e pro pau. Isso aqui são imagens de Burkina Faso, que ele citou, tá? Não são imagens exatamente muito bonitas de se ver. E também temos outras imagens sendo colocadas aí de guerras e conflitos tribais que nós temos no continente africano. De acordo com o nosso colega, esse é um cenário que talvez seja necessário. Que políticas ligadas à educação e melhoria sejam muito, vamos dizer, inválidas, né? E assim, eu nem sei por onde começar. O primeiro ponto que a gente precisa começar é a pretensão de um cara que ficou brigando com a Patrícia Poeta, ou seja, brigando com uma moça que era apresentadora do tempo na Globo, e sim, se perdeu e ficou preso nessa guerra, como um líder revolucionário, como um arauto de uma revolução, como um cara que vai chamar a revolução, a revolução vai acontecer. Ele não vai. Esse cara é um bundão, é um global bobo. Segundo, é a incapacidade de raciocínio dele. Ele é o mesmo cara que propôs aquilo lá do salário, que não sei o quê, né? A terceira coisa, tá? É a irresponsabilidade em tentar, de maneira muito forçosa, enfiar um conflito de caráter racial no Brasil. E a quarta coisa, que é a má burra de todas, é... Beleza, vamos supor que ele queira isso e ele tenha meios de ação. A desvantagem que ele vai colocar os negros no Brasil. Veja, se você pegar, vamos dizer, o mapa do IBGE, o mapa racial do Brasil, que nós temos o seguinte, nós temos uma população majoritariamente parda, e o pardo das mais diversas gradações. Uma parte da população importante, coisa de 40% aí, branca, que se autodefine como branca. E uma pequena parcela que se define como negra, tá? Acho que coisa de 10% é negro. Como funcionaria essa guerra? Como funcionaria? Quem é negro e quem não é nessa jogada? Porque eu entendo que você quer fazer um recorte, por exemplo, Estados Unidos, ou certos exemplos que você vai pegar na África, colonialismo e tal, que é coisa, né, estanque, assim, brancos e negros. Aqui não funciona assim. Como é que funcionaria esse conflito? Quem estaria alistado na turma da revolução? Porque me parece que se... Assim, fazendo uma dedução muito simples, me parece que seria uma guerra muito dolorosa pros guerrilheiros negros ali, né? Estariam em uma posição muito minoritária e iam acabar se ferrando ali. Por isso, obviamente, nem negros, nem pares, nem ninguém, tirando alguns brancos bobos, e essa é a real, alguns brancos bobos, ninguém compra essas ideias idiotas desse cara. Ninguém compra. É uma ideia não só inviável, como considerada, no senso comum, ridículo. Um país profundamente miscigenado, criar essas guerrilhas pra imitar Burkina Faso. E olha a referência do cara. É Burkina Faso tua referência, meu velho? É essa tua referência? Temos bons exemplos na África de países que estão resolvendo os problemas mediante educação, investimento. Botsuana apresenta um crescimento econômico muito decente. Botsuana. Pô, vamos olhar pra Botsuana? Não, não. Vamos olhar pro confronto, é pra guerra. Esse idiota trabalha na Rede Globo. Só que esse idiota vai em contínuo na cabeça das pessoas, algumas coisas que livro do Silvio Almeida faz, que Marcel Decotin, que a outra lá, a Aniele Franco vão colocando, que é a ideia da naturalização do uso da violência, a ideia de que certas pessoas podem ser ofendidas e agredidas, sem resposta, brancos, paulistas, como eles falaram, e a ideia, portanto, de um conflito quase insolúvel dentro da sociedade, que precisa ser tocado. Quando eu falei, e a gente falou no Clube MBL, tá aí a capa do nosso dossiê do Clube MBL, que o Silvio Almeida seria o ministro da Guerra Racial, eu tava falando de coisas como essa. Porque a tese do racismo estrutural dele, no final do dia, termina da seguinte maneira, tá? A estrutura inteira da sociedade, e a gente vai falar assim, desde o nosso direito, desde as nossas leis, desde a forma como é feita a política, e se a gente for olhar até a forma de pensar, se bobear a língua, tudo isso ele, vamos dizer, subentende relações racistas, e a base de tudo isso é racista. A base do nosso capitalismo é racismo, portanto, se o racismo é uma coisa abjeta, temos que combatê-la, portanto, tudo isso tem que cair. A premissa central é que o sistema tem que cair. Portanto, o discurso é revolucionário, pra ser revolucionário, precisa de ódio motivando ele, e ele também precisa gerar o desengajamento do outro lado. A ideia de não existe racismo contra branco, japonês, não existe xenofobia contra polícia, você desengaja um lado, enche de raiva o outro, o que você tem são coisas como, por exemplo, aquelas agressões e invasões, aquelas cenas horríveis, se nós tivermos nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, em que esse processo tá mais adiantado. Aqui isso não tá colando, eles tentam gerar raiva contra a polícia, mas isso não cola. A gente sempre tem que ficar alerta. Este tipo de gente, é gente que quer destruir o Brasil. Eu nem sei, eu não tenho nem o que dizer, porque é tão burro, o que não me parece perigoso, mas se tivesse meio de ação, essas pessoas estariam fazendo coisas horrendas aqui. Eu não sei o que dizer, o que nós deveríamos fazer com quem investe, a ONGs como a Open Society, e sim, essa é a imagem que você tá vendo aí na tela, a Marcele Decotei recebe da Fundação do Soros. Eu não sei dizer o que eu faria com essas pessoas, e esses estudiosos, que metem grana de fora do Brasil pra cá, pra dividir nosso país. Quando a MBL chegar no poder, isso vai precisar ser endereçado, tá? A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Que a gente sólida, baixa, querendo que os outros se transformem numa Burkina Faso, enquanto investem nos seus países de primeiro mundo, aqui, tá? É isso, galera. Esse foi o meu recado, espero que tenham gostado, e beijão pra todo mundo. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congressos simulados, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores, o Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br Barra congresso Música